Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFult2 inscritos galera e é isso galera pedem deixar vocês se inscrevam no canal deixem o like de vocês e compartilhem na rede social e divulguem seus amigos galera no último vídeo eu perguntei a vocês que eu continuo ou termino aqui nossa série vocês pediram por continuar galera então vamos que vamos mais uma temporada aqui pra vocês e vocês aqui com essa nossa equipa a gente é atual campeão do Mundial do Clube o atual campeão do estadual que a gente vai começar daqui a pouco também e também o atual campeão da Libertadores bora tentar galera bora tentar fogar aqui no Brasileiro ou será que a gente consegue esse título do Brasileiro é o único título que a gente não tem galera é um título mas eu acho que a copa é a copa também a gente não tem deixa eu ver aqui ó nossos títulos porque história não confronto não sei nada que viu os títulos não é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é mais fácil a gente já acha que nossa equipe a dica de Intervila aqui ó Intervila a gente tá ali com a gente tem aqui é um Brasileirão pela série B temos a gente já tem Copa do Brasil agora pensei que não tinha mais tema temos Copa do Brasil temos estadual aqui ó na primeira divisão aí do Campeonato Carioca temos a Libertadores e temos ali um Mundial de Clube a gente tá foi muito bem a gente ter conseguiu aí praticamente quase todos os títulos que a gente poderia conseguir a temos dois estaduais foi ouvir agora aqui ó dois estaduais aí a gente tem atual campeão também do estadual mas nesse vídeo aqui ó a gente vai fazer dois amistosos bora pegar aqui a equipe do Nicei da da França depois vem aqui uma equipe japonesa que é o Kashima Andres ali bora ver se a gente consegue essa vitória contra eles também vai começar o estadual não tem os jogos ainda não sei porque não tem ou não vai ter estadual mas vai ter estadual vai ter todo ano vai ter então bora jogar aqui esses dois amistosos vamos começar aí contra a equipe do Nicei agora vou botar aqui com três mil campos quero mudar aqui nossa equipe eu acho que nessa temporada aqui eu vou tentar mudar com a formação diferente bora ver como é que faz mas eu não sei qual vou colocar ainda não sei vou ver aqui com vocês a gente poderia jogar com três volantes eu vou jogar assim contra a equipe do Nicei vou jogar com 362 atacante um volante é vou deixar assim ó o time bora ver se consegue ali alguma vitória de contra a equipe do Nicei ali e Calvão tem que estar aqui ó Anderson entrou Anderson aqui no HD é vou deixar esse Anderson aí a gente tem no segundo tempo bota aqui assim Calvão mas é é pro NFL tá um pouco cansado mas aí a gente pode fazer uma mudança aí no segundo tempo então bora pro jogo ali contra a equipe do Nicei e Sclafunk vamos ali contra a equipe do Nicei ali ó 0 a 0 por enquanto ali nesse primeiro tempo bora dar uma olhadinha aqui na nossa equipa a gente tá ali ó só deu 5x8 contra 7 deles então ali por 56% posso pôr ali contra 44 da gente hein a gente tá mal estamos muito mal na a partida aí e sim galera me esquecendo de avisar vocês também os dois últimos vídeos aí que eu postei galera o áudio ficou meio zoado foi porque o meu microfone deu uma bugada aí aí eu tive que aliás eu gravei o vídeo o áudio ficou bem baixo aí eu tentei ainda aumentar um pouco pra ver se dava pra você escutar mais melhor mas não deu muito certo não mas eu tive que postar aqui então tomar aqui eu não sei se esse áudio aqui tá bom só tomara que tenha um agente ali aumentei certinho ali bora ver se vai ficar bom aqui esse áudio o de ontem também é o jeito eu comecei a ajeitei ontem foi o vídeo de segunda-feira mas nesse vídeo aqui também o dia de segunda-feira ali eu vi ficou bom mas isso aqui eu já não sei bora ver como é que vai ficar aí pronto a gente tá ali bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui esse um delson bora botar esse k1 tá esse ó deixa o k1 pelas ponta deixa esse k1 pelas ponta aqui vou deixar assim é bom quem aqui pra esse segundo tempo ali ó vamos lá se a gente consegue fazer uma zero a gente consegue um empate ali novamente ali 2 a 0 ali contra equipe aliás 2 a 1 ali contra equipe do missy bora fazer alguma mudança choveu na lateral eu vou tirar aqui vitor miranda bora botar aqui nelson cuia temos ainda mais uma substituição aqui bora ver o que a gente vai fazer tem o manuel bruno belen abelardo junho esse felipe fernando de lazer aqui então bora botar aqui ó esse abelardo junho bota esse filho abelardo junho aqui ó porque eu não vou tirar felipe santos ali santos ali porque ele fez um gol então vou tirar aqui a patrick ali que não fez nenhum gol ali pra gente ó 2 1 pra gente ali esse aí conseguimos a vitória ali no primeiro amistoso aqui na sua pré-temporada ali contra a equipe do nisso agora bora pegar aí ó a equipe do cachimã antes aí do campeonato japonês ó que tem aqui ó locomotivo não sei que não hein galera essa equipe aí vou dar uma pesquisada aqui da onde é que é se for uma equipe fraquinha a gente pode mandar esse jackson alvi ali galera tem uma pesquisada aqui nesse locomotivo ali ele joga num campeonato ali do ubex então então não te liga aqui e esse jackson alvi não ia jogar de titular aliás não ia jogar eu acho que ia jogar uns dois ou três jogos aí porque ele joga só naqueles campeonatos internacionais então vou recusar aqui essa proposta bora pegar agora a equipe ali do cachimã antes bora botar aqui algumas substituições então vamos dar aqui nossa taca bota aqui ó fernandela zero bota aqui abelato aqui bota aqui calma aqui pela esquerda bruno belen e eu vou botar aqui pela avalanche aqui pela lateral bota aqui nelson coelho e também bora botar aqui bota aqui chofer gabriel yuri vou botar esse uri bota esse uri aqui ó pela lateral e vou levar esse gabriel aqui como opção ali para o segundo tempo para colocar aqui então na zaga eu acho que eu vou deixar a mesma saga não mas aí vou mudar também bota aqui ó esse manuel aqui é manuel josé bota ele é o chão pedrito e bota aqui no lugar que joão fito e aqui bora botar aqui cadê esse guilherme aqui ó esse guilherme aqui na nota zaga aqui e no goleiro vou deixar com o nael mesmo vou deixar o nael ali como um goleiro ali não 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 vou deixar aqui já disso mesmo porque o nael jogou ali no último jogo pronto a gente vai quase ali com a equipe reserva ali contra a equipe do cachimã antes bora ver se ele consegue uma vitória agora jogando fora de casa e a bota de vermelho mas eles já estão ali de vermelho bora ver se consegue essa vitória ali nesse amistoso vai ver é fora de casa lá na casa deles e esclavão que vamos ali contra a equipe do cachimã antes bora ver se começou muito pena com a belardo júnior 1 a 0 ali contra a equipe do cachimã antes bora ver se estão jogando ali na defensiva a gente é nossa e estão ali muito melhor que a gente ela estão ali com 60 por cento de bola ali contra só 40 da gente 12 chutes nossa o cara já deram 12 shooters ali será que eles estão vindo ali com a pontaria dos chutes tá muito mal ali o ataque ali da equipe do cachimã antes tem algum brasileiro aqui ó não tem nenhum brasileiro aqui na equipe deles e então bora chover aqui a gente temos cansado temos aqui nelson corria esse gabriel joga aqui joga pela direita então vou botar ali um pouco mais pra frente esse júri joga pela direita também tem marcação e finalização cruzamento e marcação um jogador mais ofensivo aqui os dois né aliás os dois tem marcação e também tem ofensividade mas esse nelson corria aqui é mais defensivo deixa eu ver no ataque só esse abelardo ali tem um gol mas vou deixar assim bora ali para esse segundo eu vou botar aqui então esse gabriel aqui ó daqui de lado com o júri e bora aí para esse segundo tempo nosso expulso nosso meu campo recadinho nosso capitão bora fazer a mudança aqui no ataque vou deixar aqui a belado que tem cabeça deixa eu ver se ele tem cabeça não tem cabeça eu já vou deixar aqui mesmo esse fernandela zé já vou tirar aqui a belado júnior bora botar aqui ó pate aqui não leandro oliveira é bora botar aqui leandro oliveira daqui de lado deixar aqui calma pelo meio bora aparecer tanto do jogo ali contra a equipe dele faz mais um golzinho ali com um calma faz dois a um eles diminuí ali vai acabar o jogo esse aí conseguimos a vitória ali uri ali fez mais um golzinho aí entrou muito bem ali botando ali pela esquerda em jogou muito bem ó foi a nota 9.0 ali foi muito bem na partida e fórmula em campo em foi o melhor da nossa equipe uri jogou muito ali então ali já tá se mostrando ali que pode ser aí um jogador pra ir pra titularidade jogou bem aqui fórmula em campo não teve nenhuma pontuação aqui melhor que a dele jogou muito ali nosso lateral direito aqui jogou ali improvisado ali pela esquerda então bora por aqui bora ver se vai começar o estadual já aí e aqui ó tem seleções aí mandando um convite aqui pra gente não não vou eu não sei se eu assumo a seleção ou não assumo porque a gente faz um tempo que a gente não treina em uma seleção aqui mas eu prefiro não treinar porque a gente tem mais chance de focar mais na nossa equipe a gente pode aí é só a lei é ficar mais atento aqui nos jogos né a gente fica nos jogos a gente vai ficar aqui no grupo B do campeonato carioca bora pegar equipe do Cabo Frenzy pela primeira rodada do campeonato carioca bora ver se não consegue essa classificação a gente tem time a gente até o votar o campeão da Libertadores votar o campeão ali da Libertadores por favor a gente bota medo aqui na galera aqui então a gente vai ter que fazer nossa TV de casa e ganhar pra eles tem o primeiro turno que a primeira fase que já se passou ali ó que bom sucesso ali passou com a equipe do Audace é... Audace é... Audace ali e aqui agora pela segunda fase aqui em Taça Guanabara bora jogar ali contra a equipe Cabo Frenzy só nosso grupo tá muito forte tá um grupo fortinho Flamengo tá ali também o Vasco Flamengo caiu com o bota fogo na alta chave ali então bora pro primeiro jogo aqui ó contra a equipe do Cabo Frenzy e aqui nosso time eu vou com essa formação deu muito certo a gente conseguiu umas ótimas vitórias aí com essa formação galera então vou continuar com essa formação aí e bora levar Juro custei muito aí de Juro em última partida bora levar aqui com opção ali e eu vou deixar assim o time bora ali contra a equipe ali do Cabo Frenzy para você conseguir essa vitória ali jogando vai ser fora de casa, vai ser fora de casa ali na casa dele vou deixar aqui de vermelho questão de branco a gente a gente jogou aí os dois últimos jogos aí de azul então bora de vermelho nessa partida ali contra a equipe do Cabo Frenzy e aí vocês galera fomos aqui vamos ali contra a equipe do Cabo Frenzy com Bruno Tubarão ali faz umas eras com só um empate ali no finalzinho do primeiro tempo ali com o Felipe Santos a gente deu 11 juntos contra 6 estamos ali com 5, nossa quase 70% de bola ali contra 31 deles galera bora tentar melhor aí bora tentar vou botar aqui já de logo de Karakiyuri bora se a gente pode fazer aquele mesmo desempenho do primeiro jogo e não é só essa mudança aí bora ali para esse segundo tempo time bora fazer o golzinho da vitória não conseguimos bora fazer uma mudança aqui deixa eu ver ah nosso time na defesa também então bora fazer uma mudança aqui no ataque bora botar aqui ó bota aqui esse Abelardo Júnior aqui no time bora aí parecer a tante do jogo tem um penalti aqui pra gente bora botar aqui ó deixa eu ver agora eu não sei quem vai ser nosso batedor hein galera nosso batedor tem um frio e tem um aqui que já perdeu alguns pênaltis aí quando eu coloquei hoje eu vou botar esse K1 hein galera bota K1 aqui ó tem armação e tem passe e tem velocidade de finalização bota K1 bota o Abelardo Júnior Abelardo Júnior Abelardo Júnior acabou de entrar então bora botar aí mesmo aí já tem um gol na partida dá confiança bora ver ali Felipe Santos prepara para bater bate uma bamba e fibra ali a curta gente ele consegue ali virar um jogo ali contra a equipe do Cabo Frença e a gente ali consegue uma ótima vitória ali jogo desde aí contra a equipe do Cabo Frença pela fase de grupos conseguimos 3 pontinhos estamos ali em segunda colocado ali com 3 pontos bora pegar agora a equipe do Fásco não sei se vai dar tempo deixa eu dar uma olhada aqui no tempo para o vídeo não ficar muito grande é o tempo ali tal já tá na média já para a gente acabar não vai não bora fazer esse jogo aí contra a equipe ali do Fásco para vocês conseguem trazer esses 3 pontos a nossa equipe gostei da nossa equipe só gostei do primeiro tempo ali a gente começou fazendo um gol aliás sofrendo um gol e no segundo tempo a gente se recuperou então vou deixar assim bora ali contra a equipe do Fásco que vai ser um jogo dentro da nossa casa ali com a nossa torcida vai deixar que tem azul tá tudo certo então bora para a partida ali contra eles do Fásco do Fásco que quer ouvir ali a galera a gente tem que contar bem primeiro tema segundo tempo o nosso futebol caiu hein caiu feio bora fazer uma dança chubinho tem o Jafel pelo lado do Kaun agora jogando pela ponta esquerda como assim cara como assim na ponta esquerda vou botar ele aqui pelo meio vou deixar pelo meio e a defesa não tá muito cansado então não temos opção para botar no meu campo só tem jogador que é defensivo então vou deixar assim bora aí para esse segundo tempo ali bora fazer uma a gente tá bem olha a gente deu 28 contra 9 estamos ali com 59% contra 41 dele mas não conseguimos fazer nosso gol nosso gol da vitória bora fazer uma mudança ali no ataque bora botar aqui a Belato ali é as 3 mudanças que a gente tinha 2 a 0 ali para a equipe do Fásco a gente não consegue a vitória jogando bem jogamos bem mas não conseguimos ali nossa vitória contra a equipe do Fásco então todo mundo ali empatado está empatado ali com eles agora que novamente aqui o locomotivo Tachishiki ali quer contra é emprestado ali Jackson mas não vou emprestá-lo então agora no próximo vídeo tem jogo ali contra a equipe do Flamengo está ali no segundo colocado ali com 4 pontos bora tentar ganhar presa aí para não conseguir chegar nesses 6 pontos galera portuguesa está indo muito bem ali no campeonato então afinal de vídeo por aqui para o vídeo não ficar muito mais grande do que este então é isso galera vou ficando por aqui pedindo agradecer a vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau